Escanteio pro Coelho, vamos lá, Coelhinho, acredita, América, cobrou o escanteio, Geovânio de cabeça! Marcou, 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 marcou! GOOOOOOOL! Lua! América! Lua, 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 Lua! O meteoro do Coelho, voltando em grande estilo, logo no início do segundo tempo, o escanteio que veio de graça, pula, 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 na frente o Coelhão, um para o América, zero para o Sport, na cabeçada, na sobra, Lua, Lua, faz a festa para o torcedor americano, Romano! A cobrança do escanteio, a meia altura, no primeiro pau, apareceu Geovânio, a cabeçada, a defesa de Magrão, tinham dois jogadores! Vai fazendo o pensamento, perto da direita, correu para a bola, bateu, bateu bem na cadeada, passou pela boca do gol! Rafael Moura, chegou, limpou, bateu, marcou, 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 GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! A AMÉRICA! I, I, IME, 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 VOLTA, MARCA, PELO COELHO! Depois de um passe assegurado Um passe sensacional Na grande área Faz a festa para o torcedor americano Dois para o América Calando a ilha Zero para o Esporte Romano Que contra-ataque Que bola bem trabalhada pelo América De pé em pé Luan pra...